e hoje nós estamos aqui na fazenda do morro pelado vou mostrar para vocês aqui todo esse local como é bacana tá começando aqui com a capelinha aqui né inaugurada em 13 do 6 de 2003 o lugar aqui é bem movimentado tem o pessoal fazendo passeio do trator e aí tem o pessoal fazendo passeio de cavalo aqui é a entrada o lugar é bem movimentado é bem familiar e tem o pessoal aqui fazendo o caminho aqui é a entrada do morro pelado o lugar é bem agitado hoje vocês vão conhecer um pouco aqui como que funciona o local que tem bug aqui tem aquele quadriciclo né o pessoal aos dito chegando aí ó as gaiolas que eles falam né eu marquei para vocês verem aqui e as atividades que tem aqui aqui é o estacionamento pode funcionar o carro aqui e aqui é a parte do quadriciclo e das as gaiolas onde o pessoal aluga os quadriciclos para subir o morro pelado ali também tem né e lá em cima que estão vendo aqui é o morro pelado onde desce a tirolesa dessa tirolesa lá de cima tem até que usar um paraquedas aí para a pessoa conseguir frear e o preço aqui gente eu achei até razoável das coisas tá dentro do mais ou menos no do mesmo jeito os locais turísticos que você tá acostumado e agora nós estamos entrando propriamente dito aí na fazenda aqui e aí tá conhecendo aqui para vocês ver aí as estruturas aqui pessoalmente aqui logo à direita fica a baia dos cavalos é para os passeios a cavalo aqui tem para todos os gostos né passeio para todos os os cavalos os cavalos são bem tratados e com arreados aqui o rancho dos cavalos então é como uma fazenda mesmo né e aí tem uma fazenda aqui aqui e com os animais para as crianças ter contato aí com os animais e aí e aqui os lagos a gente vai mostrar vários panoramas para vocês dos lagos E aí o lugar é bem arborizado tem bastante árvore o passeio curto de cavalo é 20 reais ali tem um café tem um restaurante aqui no morro pelado né restaurante vou procurar Dona Luciana aqui que ela deve estar sozinha sentada descansando subiu morro pelado ela tá aqui tá aqui gastando tá aqui gastando o dinheiro curtindo só é 20 reais o passeio curto de cavalo não é legal você quer fazer e quando você aqui para ver onde você quer amor olha quem tá aqui a gente já vai comer a câmera Não pode comer a câmera, né? Não pode comer a câmera. Aí tá comendo um barbante aqui da câmera. Já sabia, eles comem qualquer coisa. Agora vamos conhecer os lagos aqui de perto pra vocês. Pra vocês verem os lagos. Vocês saem daqui conhecendo tudo. Tem outra tirolesa aqui. Olha aí, tem um negócio de bola ali pra criança. Se a criança quiser brincar no lago. O lugar é muito bacana. Tem atividade pra criança, pra adulto. Arco e flecha. Tiro ao alvo com airsoft. Tem muita coisa aqui. Mas vem num dia que o sol esteja mais tranquilo, né? Que agora tá quente, né? A gente já subiu a pé ao morro pelado. É que os atrativos é depois das nove, né? Então não tem como escapar muito do sol. A gente chegou muito cedo aqui. A gente chegou que hora? Era umas oito horas da manhã, né? A gente subiu o morro pelado. É o melhor horário pra quem quer subir a pé e descer até as nove. Porque aí você não precisa ficar lidando com trator, moto. Não tem trator, moto, gaiola também, né? Aquelas gaiolas. E tem dois restaurantes aqui, gente. Tem um restaurante morro pelado e tem um outro restaurante aqui. Então é bom pra caramba. Muito bem procurado. É bem decorado. Arborizado. Gente, o passeio curto de cavalo é 20 reais. Então é muito legal, viu? Oxê, é muito furgadinha. Oxê, é muito furgadinha. Você parece um gato. Um gato de estimação. O estiê tá aqui no meio do caminho. O bar. É menino, né? Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Só pra mostrar o local. Várias atividades aqui. É muito mais legal o restaurante.